Boa noite, estamos começando mais Não, cada vez que a coisa acontece Você vai vendo que ele vai ficando Diferente que cada dia Diferente que deixando mais bonito Diferente que você vê aqui Todas as notícias que podem Foda Perseguição implacável nos estados Estados Sucata atrapalha o trânsito Estados, estados Cachorros, surfistas Califórnia, celebridade na Califo Tem isso e tem Todo mundo gosta Vamos ver mais uma Olha essa perseguição que aconteceu Por volta das 3 horas da madrugada Na cidade de Los Angeles